Oi gente, aí tudo certinho com vocês? Espero muito que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos decorar dois ovos de Páscoa, isso mesmo, com pasta de leite. Então vai ser uma versão fechada, assim viradinho e vai ser o outro virado para baixo. Então vai ser assim, uma versão que pode ser criança e adulto e a outro bem criança, tá? Então espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Quem gosta desse tipo de vídeo, já clica aí em gostei. Quem não foi inscrito, se inscreve aqui no canal em fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Nos segue lá no Instagram e bora começar a nossa modelagem. Esse vídeo eu vou fazer o possível para não usar tantos moldes, tá? Mas pode ser que vocês precisem usar alguns moldes, tipo um lacinho, né? Um lacinho mais elaborado, então minha cabeça atorando aqui. Melhorou. Então um lacinho mais elaborado, também um de cenoura, que vai facilitar assim a vida de vocês demais. Alguns marcadores, tá? E vamos embora. As cores que eu vou usar vai ser um marronzinho, quase nada, um mais escurinho. Vai ter verde, laranja, vai ter azul claro, rosa e alguns pós, né? Pó. Algum pó de decoração na cor marrom, amarelo. Então é isso aí, gente. Bora simbora, porque eu quero ensinar vocês. E a cor branca também da pasta de leite, tá bom? Aqui eu tô usando pasta de leite, aí vocês vão usar a pasta que vocês mais se adaptam, tá? Então eu vou começar aqui a decorar esse daqui, tá? Esse ovo aqui, Rafa, como é que eu vou fazer? Já tem vídeo aqui no canal explicando como é que faz casquinha e até os recheios. Então vocês vão assistir, tá? No box de informação. Ou primeiro vocês assistem esse vídeo e depois vai para o outro para entender como que faz cascas. Ou você assiste primeiro esse vídeo ou o outro e depois vem assistir esse. Mas eu recomendo que vocês assistam primeiro esse, tá? Você assiste esse e depois vai assistir o da casquinha. Vou deixar no box de informação para vocês, tá? E quando vocês fizerem a casquinha lá e colocarem o recheio dentro, lá eu ensino a fazer o recheio, a decoração com bico de confeitar, aí tem morango. Esse daqui não. Esse aqui você até pode colocar a joleia de morango dentro, né? O recheio. E vocês vão permanecer com ele lá na embalagem do ovo, tá? E depois vocês vão jogar o chocolate por cima porque vocês vão fazer isso fechado, tá? Eu acho mais fácil assim. Rafa, eu não quero fechar, eu quero fazer a capinha e colocar por cima do recheio. Eu posso? Pode? Deixa o recheio tudo bonitinho, não deixa o recheio gelado e pode. Fica à vontade, gente. Aí quem manda é vocês, tá? Eu vou fazer assim, né? Como se fosse um... Um bombom, um ovo bombom. É. Mas eu vou fazer desse jeito, gente. Espero que vocês gostem, tá? Lembrando que para manusear com ovo de páscoa, é bom que vocês usem luva, tá? Para não marcar tanto o ovo com a mão. Aqui eu vou usar assim mesmo porque eu vou decorar só para ensinar a vocês, não é para vender nem nada, tá? É. Apesar que esses ovos de páscoa aqui, vai naquela caixinha, né? Nem mostra tanto, mas quanto menos manchas, tudo fica, né? Então vamos começar pela parte branca. Eu vou baixar aqui para vocês verem. Vou passar medidas para vocês. Então vocês já peguem um caderninho aí para anotar as medidas. Tudo bonitinho, tudo certinho. E quando vocês fizerem, me marquem lá no canal que eu quero ver. Lá no canal não, gente. Lá no Instagram. Eu já estou falando aqui hoje, né? Porque tem dias que eu estou assim. É. Mas é isso aí, ó. Aqui eu peguei a pasta branca de leite. Se bem, essa daqui não está tão branca, porque eu queria ela assim, um tonzinho mais... Meio amarelado. Tá vendo o branco aqui? Não queria que ficasse 100% branco. Eu não vou deixar ela muito fina não, tá, gente? Vou deixar ela um pouquinho grossa, porque eu quero que ela fique grossa mesmo. E vocês podem optar por só colocar essa capinha em cima do ovo quando estiver seco. Então se vocês quiserem fazer isso quando a casquinha estiver seca, vocês têm que medir o tamanho do ovo pela forminha de acetato, tá? Ou vocês pegam uma folhinha e colocam o ovo em cima, né? Um papelzinho e marcam o tamanho daquela partezinha em cima do ovo, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma textura nessa pasta e vou passar a cola aqui no meu ovo. Ó, vou passar a cola aqui, gente. Nesse ovo, se vocês optarem por fazer a capinha, porque essas capinhas aqui vai ficar melhor vocês fazendo ela, gente. Vocês podem fazer ela sete dias antes da entrega. Então vocês podem fazer várias capinhas e só colar no dia que estiver montando o ovo, tá? Então se vocês forem fazer a capinha e deixar secar, vocês não vão colar com a cola, vocês vão colar com o chocolate, tá? Aí eu vou virar aqui, deixa eu colocar mais textura aqui nesse lado. Eu vou virar aqui pra gente grudar o ovo aqui e cortar, tá? Aí eu vou cortar ele aqui mesmo, ó, certo? Mas aí vocês vão escolher se vocês querem fazer assim ou se vocês preferem primeiro fazer a capinha com papel e depois medir, né? Aí eu vou cortar aqui com esse cortador mesmo aqui de pizza. Ó, cortando aqui bem rente. Se vocês quiserem deixar passar uma bordinha, pode deixar também, tá? Ó, cortei aqui. Certo? Ó, pra ele ficar retinho, eu coloquei ele aqui em cima, gente, dessa fitinha aqui, ó, com plástico, um papelzinho, tá? Vocês podem também colocar plástico bolha. Não tem plástico bolha não, gente, é plástico filme. E vocês vão deixar bem certinho aqui, ó. Vão deixar bem bonitinho. Pra ele ficar bem certinho quando vocês colocarem na caixa, né? Na caixinha que eles vão. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. E eles já ficam assim, ó. Eles já ficam assim, ó, bem bonitinho. Tá vendo com a textura, tudo certinho. E agora vamos começar a decorar, ok? Nosso coelhinho, ele não será totalmente branco. Então eu vou colocar ele aqui no cantinho. E vou começar aqui a fazer a cestinha, tá? Então pra fazer a cestinha eu vou usar esse tom aqui, ó, de pasta. Um marrom bem clarinho. E vocês vão abrir. Não precisa deixar também muito fino, tá? Essa decoração toda que eu vou fazer aqui eu não vou deixar muito fino, não. Aí eu vou abrir aqui essa pasta. Ó. Abrir aqui certinho. E depois eu vou colocar a textura de cesta. Ok. 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 Com o cortador redondo eu vou usar esse aqui. Vai depender do tamanho do ovo que vocês estiverem fazendo aí, tá? É... Eita, gente. Eu era pra eu ter marcado antes de... De tirar. Mas eu vou marcar assim mesmo. Ó, marquei aqui com a textura. E vou cortar aqui a parte de cima e uma partezinha embaixo também. Ó, cortar retinho. E um fundinho aqui embaixo. Certo? Com a mesma pasta ainda vai ficar assim. Com a mesma pasta ainda. Deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar. Vou cortar só mais um pouquinho. Ó, até com o pedacinho que você corta, vocês vão fazer isso aqui, ó. Certo? Vocês vão fazer isso aqui. E aí vocês vão colar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Bem na pontinha. Pronto. Agora eu vou fazer pra parte de baixo. Prima e embaixo. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, tá? Coloca aqui. Gente, faz o docinho de vocês. Faz o personalizado de vocês. Com muito amor e carinho. Faz com antecedência. Tá bom? Pra o trabalho de vocês ficarem impecável. A Páscoa aí tá chegando. Então vocês podem fazer essas capinhas aqui, ó. Sete dias antes. Olha só que coisa mais fofa, gente. Sete dias antes vocês podem já começar a fazer essa capinha. Pra não ter problema aí na hora da entrega, né? Pó azul. Vou reservar ele aqui no cantinho. Com pó azul. Vocês vão pegar e fazer um esfumadinho bem de leve. Eu coloco o pó aqui, ó. E coloco o amido pra ele ficar bem clarinho. Tá? Então ele vai ficar bem clarinho. Pega um pincel bem fofinho. E vou tirando o excesso pra gente dar uma pintadinha aqui, ó. Só nessa parte de cima, tá? De cima pra baixo. Que é como se fosse o céu. E na parte de baixo, vocês vão fazer o verde. Isso aqui é o verde maçã que eu tô usando. Caiu demais. Ó. E de baixo pra cima. Mais na lateral, porque aqui vai ficar... A cestinha, né? E aí não vai dar nem pra ver direito. Ó. Só assim, bem... De levinho. Isso aqui eu vou pegar, porque caiu demais. Pra não estragar. Vou voltar ele aqui pro pote. Pronto. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Agora vocês vão fazer com essa cestinha aqui. E o amarelo. Amarelo. Vocês vão usar aqui o pote amarelo. Hum. E vocês vão dando uma sujadinha aqui, ó. Bem de leve na cestinha. Espera ela ficar sequinha, gente. Pra vocês começarem a pintar. Pra não ter nenhum problema, tá bom? Ó. Então, eu tô dando só uma sujadinha aqui nessa cesta. E ela vai ficar assim, tá? Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Eu já vou colar essa cestinha aqui no ovo. Ela vai ficar aqui nessa parte mais embaixo. Na parte que a gente deixou mais verdinha, tá? Então, eu vou com cuidado. Eu coloco ela aqui. Ó. Como ela já vai ficar, gente. Bem linda, né? Ó, bolinha. Aí, vocês vão colocar aí oito graminhas de pasta azul, tá? Vocês fazem uma coxinha. Assim, meia sem bico. Ó. Deixa a achatadinha em cima. Tira o biquinho em cima. E achata, tá? E vocês vão ajeitar ela. Deixar ela mais retinha. E mais baixinha. Até ficar nesse estilo aqui, ó. Ó. Desse jeito, tá bom? Com o azul ainda, eu vou fazer uma tirinha. Eu vou abrir aqui. Ó. Fininha. Pra fazer um detalhe na roupinha dele. Então, eu venho. Corto as pontinhas. E faço uma tirinha, gente. Ó. Uma tirinha assim, ó. Tá? E daí, eu venho e colo aqui. Bem no meio. E aqui embaixo, eu vou cortar. Pra deixar mais retinho. Bom, vocês vão fazer isso aí, tá? Agora, vocês vão furar como se fossem os botões. Então, eu vou furar aqui. Deixa eu pegar uma coisinha bem fininha. Pronto. Ó. Assim. Essa parte tá ok. Eu já venho e colo aqui, ó. Dou só uma apertadinha aqui, ó. Dois lados. Aqui, ó. Tanto aqui como aqui. Pra ele ficar mais assim. E já colo ele aqui. E aí, eu só vou só ajeitando. Pra ele ficar bem retinho. Pronto. Colei. Agora, pra os bracinhos, gente. 2.50. Vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo assim? Eu quero muitos likes nesse vídeo, tá? Pra poder estar trazendo mais conteúdo como esse pra vocês. Preciso de muitos likes. Gente, eu ajudo vocês. Vocês nos ajudam, tá? Então, cliquem aí em gostei. Não custa nada. Ó. Bolinha. Aí, vocês vão alongar aqui. E deixando a pontinha da frente mais gordinha. Essa aqui, ó. Assim, tá? Mesma coisa com o outro. Bolinha. Gente, essa pasta de leite é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Quem ainda não for aluna e quiser participar do nosso curso da pasta de leite. Fala aí que o número vai estar na descrição, tá bom? Agora, gente. Essa aqui vai ser os bracinhos. Eu já posso vir aqui, ó. Colinha. E colinha aqui. E já começar a colocar os braços. Assim. Mesma coisa no outro lado, ó. Assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? E aqui em cima a gente vai colocar a cabecinha dele. Certo? E aqui as mãozinhas. Beleza. Mas é esse detalhezinho que eu quero que vocês coloquem. Aqui vamos colocar um lacinho rosa. Se vocês quiserem colocar também Feliz Páscoa, também de boa. Mas tá ficando assim. Gente, agora com 13 gramas. 13 gramas. De pasta. Ó. Esse marronzinho bem clarinho. É mais clarinho do que a cor da cestinha, tá? Tirar só as marcações dele. Vamos fazer o rostinho, ó. Bolinha. Aí vocês vão fazer uma leve coxinha. Vão achatar. Depois que vocês achatarem, vocês vão marcar aqui, ó. Nessa parte aqui. Fazer uma bochechinha aqui nele, ó. E aqui embaixo vocês vão deixar retinho, tá? Ó. O modelinho do rostinho vai ficar assim. Certo, gente? Nessa pontinha de silicone aqui. Vocês fazem um furinho assim. Ó. Meio que puxando pra baixo. E vocês vão marcar. Eu tenho esse marcadorzinho aqui, ó. Eu vou marcar com ele. Então vocês vêm da boquinha. Até na parte do nariz. Assim. E aí na parte do nariz vocês vêm com a bolinha rosa. E colocam o nariz, tá? Essa bolinha aqui eu não vou pesar não. Porque ela é pequenininha, ó. Só uma bolinha. Faz uma mini coxinha. E já traz aqui, ó. Pra esse nariz. Ó. Bem aqui no meinho. É só ir pressionando. Já coloquei o nariz aqui. Deixa eu só ajeitar ele pra ele ficar bem retinho, ó. Tão vendo aí? Tá vendo aí? Prontinho. Agora eu venho com duas bolinhas de pasta preta. E vou colocar os olhos. Duas micro bolinhas, gente. Ó. Bem pouquinho, ó. Tão vendo? Faz as duas aí pra ficar do mesmo tamanho. Aí vocês vão fazer aqui a cavidade pra colocar. Um. Dois. Pega as bolinhas e só colocar. Essa daqui ficou menor um pouquinho. Tem que deixar as duas do mesmo tamanho, gente. E coloca aqui, ó. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, gente. Ó. Vai ficar assim. Eu venho com as orelhas. Vamos fazer primeiro os cabelinhos que tem aqui no meio. Então eu vou pegar aqui, ó. Uma bolinha de massa. Deixo fininha dos dois lados. Depois eu junto aqui. E esse aqui será o cabelinho. Eu vou colocar aqui no meio. Pronto. 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 O cabelinho. Vamos colocar esse rostinho aqui, ó. Ó. Coloca ele bem assim, gente. Ó como ele tá ficando lindo. Ó. Assim. Certo? E daí vamos fazer agora as orelhinhas. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Que esse pó aqui tá atrapalhando. Três gramas de pasta pra cada orelha. Vocês vão fazer aqui com o kibe. Ó. Quando eu faço assim, ele já fica no formato. Mesma coisa com a outra. Assim, ó. Tá vendo? Aí vocês vão pegar uma estequinha. E vão marcar assim. Bem marcadinha, ó. Ok? E aí vocês vêm, ó. Faz um detalhezinho. Ok? Aí uma pontinha vocês podem dar uma leve apertadinha assim, ó. Pra dar um movimentozinho. Tá? E... Vamos colocar aqui no local da orelhinha. Uma vai ficar pra cá e a outra pra cá. Então vamos olhar agora o espaço que temos pra fazer um movimento aqui. Essa daqui vai ficar assim. Vou virar ela um pouquinho, tá? E essa outra eu vou deixar ela mais pra cima. Desse jeito. Ó. Olha só que lindo que fica. Olha só que lindo que fica, gente. Agora eu vou fazer as mãozinhas dele. Com a mesma cor. Muito fácil, gente, isso aqui. Muito fácil. Com... Deixa eu ver quanto de pasta vocês vão usar. É... 0,50 graminha, tá? Pra cada um. E daí vocês vão fazer a bolinha. Ó. E vão marcar apenas os dois dedinhos. E depois a chata. Vamos fazer isso. Bolinha. Marca um, dois, e a chata. Ok? E vocês vão colocar aqui, ó. Nesse localzinho aqui da mãozinha. Se vocês quiserem, opa. Se vocês quiserem marcar na hora que colocar, pode marcar também, tá, gente? Uma mãozinha. E a outra mãozinha. Prontinho. Nesse coelhinho, eu vou pintar ele um pouquinho. Então eu vou pintar ele com um pouquinho de marrom. Com... Marrom com laranja, tá? Então eu vou fazer uma misturinha aqui de marrom com laranja. Vai ficar um marrom mais quente, né? E aí eu vou dar uma pintadinha nele, ó. Se vocês quiserem pintar antes de colocar ele aqui, pode pintar, tá, gente? Ó. E também vocês vão fazer ele na cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer ele branquinho, vocês fazem. Vou só dar uma corzinha aqui nele. Pra ele ficar lindo de bonito. Um pouquinho aqui no cabelo. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó. E na mãozinha também. Ok. Depois que eu faço isso aí, gente, agora eu venho finalizando, né? Eu vou finalizar com a cenoura, um ovinho e um lacinho. Ó. Com a pasta rosa. Vou preenchendo aqui. E... Com a pasta rosa. Com a pasta rosa. Com a pasta rosa. E tiro ela aqui com cuidado, ó. Tá vendo? Um lacinho bem fofo. E agora... A... O laranja pra fazer... A cenourinha. Fazer a menor mesmo. Aí primeiro eu vou colocar o verde. E agora eu venho com o laranja. E agora eu venho com o laranja. E agora eu venho com o laranja. Só é tirar. Fácil de fazer, tá? Muito fácil. E vai ajudar muito aí na... Na vida de vocês, né? Na hora de produzir, né? Os ovos de páscoa. Esses moldes. Eu vou colocar aqui, ó. Esse lacinho. A cenoura eu vou colocar nesse lado. Deixa eu dar um detalhezinho aqui a mais nessa cenoura. Vou colocar ele aqui. E no outro lado eu vou fazer um ovinho. Ó. Faz uma bolinha. Deixa eu pensar pra vocês. Quatro graminha. Faz uma bolinha. E faz um ovinho, gente. Ó. Faz um lovo. Aí vocês podem até achatar um pouquinho. Pra colocar ele aqui, ó. Nesse lado. Tá? É uma modelagem rápida. Essa daqui é uma modelagem rápida, tá bom, gente? Vocês não vão levar tanto tempo. Porque vocês podem fazer essa capinha, como eu falei, com antecedência. Então, vai facilitar aí na hora da entrega, né? Vou fazer o pontinho de luz com o corante branco. No olhinho dele. Nesse ovo. Aí vocês podem colocar com glacê também, com chocolate. Vocês que sabem, tá? Só pra dar mais um chunk nele. E agora sim, o ovinho está finalizado. Olha só que coisa mais fofa, gente. Olha isso. Lindo, né? Já, já eu mostro pra vocês com a câmera da frente, tá? Que é melhor do que esse daqui. Mas olha só que ovo incrível. Gente, esse daqui vai ser o seguinte, tá? Esse aqui, vamos supor que ele está todo recheado embaixo. O meu aqui não está recheado embaixo. Porque é só pra demonstrar aqui pra vocês, tá? Mas vamos supor que ele está do mesmo jeito daquele preto. Aí o que vocês vão fazer? Isso aqui vocês vão decorar ele aqui em cima, em vez de ser embaixo. A decoração vocês vão escolher. O que eu vou fazer aqui hoje é o da galinha pintadinha. Mas, como eu falei pra vocês, vocês que decidem o modelo que vocês vão querer. Vou fazer, gente, o detalhe dela com aquele detalhe mais clarinho, né? Com rosa, aí vai ter laranja, o azul clarinho, tá bom? E o branco. Vamos usar esses tons aqui. E o preto também é pra olho. Eu vou começar, gente, fazendo umas bolinhas. Então, vamos fazer bolinhas pra colocar no corpinho. Então, eu vou usar esse aqui, de um centímetro. E pra olho dela, eu vou usar o de dois centímetros. Aqui, ó. É dez bolinhas dessa, que é pra colocar no corpinho dela. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. E eu vou cortar duas bolinhas com esse daqui, de três centímetros. Eu vou ver qual que fica melhor. Gente, o olho dela eu não vou fazer com cortador, tá? Eu não gosto de fazer muito com cortador. Eu gosto de fazer um olho sem ser muito redondo. Então, eu vou pegar aqui uma quantidade de pasta. Vou fazer como se fosse uma coxinha, ó. E vou achatar. Eu gosto de fazer o olho da galinha pintadinha dessa forma aqui, ó. Certo? Então, vocês podem usar um cortador de dois centímetros e meio, tá? Pra esse tamanho de ovos, se você quiser. Mas eu vou fazer com a pasta mesmo. Então, ó, bolinha, faz uma coxinha, achata, tá? E é isso aí, vai ficar assim o olhinho dela, tá? Aqui eu vou só tirar a rebarba um pouquinho, que eu não tirei na hora de cortar. Pra ele ficar bem certinho. Os detalhes bem acabados, né? Quem tem dificuldade, gente, com pasta, né? Vem pro nosso curso, tá? Ele tá disponível. Lá você vai aprender a pasta de leite. Vocês vão aprender a trabalhar com ela. Armazenamento. Tudo sobre a pasta de leite, tá? Aí eu vou pegar aqui um pedaço da pasta. Vou fazer tipo uma cor, vou pesar pra vocês agora, o tamanho certo. Aí, pra uma asa, eu vou colocar 10 gramas de pasta azul pra cada uma. Vocês vão fazer bolinha, aí coxinha, assim, ó. E vai achatar, tá? Mesma coisa com a outra. Bolinha. Coxinha. E vai achatar. Aí vocês vão marcar os detalhes que tem na asa da galinha, né? Uma pra um lado e a outra pra o outro lado. Porque uma vai ficar de um lado e a outra vai ficar do outro lado, né? Aí vocês marcam bem pra ficar bem bonitinha. Ó, achata bem aqui a parte da frente. Isso aí. As asas. E agora vamos começar aqui, ó. Montando. Essa aqui, a parte fina, vai ser a parte de cima, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a asa. Vou começar a colar aqui no ovo. Aí vocês vão fazer o seguinte. Ou vocês vão colar com o próprio... Com a própria cola do CMC, que é mais difícil de colar. Ou vocês vão esperar secar e vão colar com o chocolate, tá bom? Eu vou colar com a cola mesmo aqui. Ó, uma asinha pra lá e a outra pra cá. Vocês vão ajeitando. Aí aqui vocês vão colocar o olhinho. Um olho, o outro olho. Gente, desculpa o barulho, tá bom, gente? Porque a gente tá organizando aqui as coisas. Aí aqui em cima tá sem o ar. É por isso que tá essa agonia, tá? Ó, eu vou ajeitar aqui e o outro eu vou fazer menor. Então, deixa eu medir aqui pra ver se vai ficar ok. Ó, coxinha, achato e coloco também. Deixa eu olhar aqui pra frente, gente, se ficou ok. Vou diminuir esse aqui só um pouquinho também. Tá muito grande. Ó, e vou colocar aqui. Um de lado do outro. Aí vocês vão fazer, ó. Vamos colocar logo as bolinhas aqui embaixo. Vou colocar logo o biquinho. O biquinho dela, ó. Vocês vêm aqui com um pedacinho de pasta. Deixa eu pesar pra vocês. Cinco graminhas de pasta. Vocês vão fazer uma bolinha. Depois vocês vão fazer uma coxinha. Vão achatar aqui o fundinho dela. Vai passar a cola aqui embaixo, ó. E vai colocar aqui. Bem pertinho do olho. Certo? Daí vocês vão vir com um cortadorzinho pra marcar. E vocês vão marcar de um lado até o outro lado. Nesse finalzinho aqui, você vem, ó. E aperta aqui, ó. Tá fazendo esse movimento de rasgadinho aqui. Isso é ir acertando ela aqui bem bonitinho. Pra ficar com um biquinho bem... Ó, que bonitinho, gente. Olha só, gente. Tá vendo? Aí, aí, vocês vão fazer o seguinte. Aqui em cima, vocês podem fazer coxinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Várias coxinhas. Tipo, umas maiores. Vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Vocês vão fazer cinco. Cinco ou seis. Ó. Vou fazer aqui, ó. Três maiores. Coxinha. Esse aqui é bem mais fácil do que o outro pra fazer, tá? Falta mais um, ó. E isso aqui, gente, vocês vão colocar aqui em cima, ó. Nessa parte aqui. Tá bom? Então, vocês podem ir colando. Gente, tá muito grande. Muito grande mesmo, ó. Vocês vão colando aqui, ó. Ó, vocês vão fazer assim, tá? Vocês vão colando aqui no cabelinho dela. Vocês vão colocar três embaixo. E duas em cima. Tá? Vou colocar assim pra um lado. E as em cima agora, ó. Uma. Aí, essa daqui, vocês giram pra cima. E... Duas. Duas. Ó. Aí, vocês juntam aqui pra ficar bem certinho. Certinho. Ok. Agora, vocês vão fazer um também pra colocar aqui embaixo do bico dela. Ó. Assim, menorzinho. Um pouquinho. Vocês vão colocar aqui embaixo. Um. E aqui embaixo do bico, vocês vão colocar aqui, ó. As bolinhas. As bolinhas. No olhinho dela, eu vou pegar aqui a pasta preta. Tanto pra fazer os cílios, quanto as bolinhas que vai ficar dentro. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Uma bolinha de pasta preta. E vou colocar aqui, ó. Bem pertinho da outra, tá? E mesma coisa. Uma maior e a outra menor. Isso aí é eu que gosto assim, gente. Se vocês acharem melhor fazer com cortador redondo, tudo bem também, tá? Mas eu acho que fica mais a cara, assim, de criança, né? Aí, agora, nós vamos fazer os cílios. Fazer os cílios agora. Vem assim, ó. Seis bolinhas. Não precisa ser grande, gente. Pequenininha. De uma por uma e fazer isso aqui, ó. Tão vendo? E aí, vocês vão colocar aqui, no olhinho dela. Bem aqui do lado. Ó. Vocês colocam. E dá um movimento, tá bom? Pronto. Vão colocando. E vocês vão fazer o seguinte. Vão fazer seis bolinhas e depois coxinha. E vai colocar aqui embaixo. Desse jeito, gente. Tá? Então, eu vou fazer seis. A colinha. Lembrando, gente. Quando vocês fizerem isso, vocês têm que aguardar secar essa cola, tá? Pra poder tá manuseando ele. Ó. Três pezinhos pra lá. Três pezinhos não, né? Três coxinha pra lá e três coxinha pra cá. Vou pesar uma bolinha dessa, pra você ter mais ou menos a noção. É... Dois pontos e quinta e quatro. Cada um, assim. Vocês fazem, tá? Pronto, gente. Está pronta o nosso ovinho da Páscoa. No tema galinha pintadinha. Olha só que coisa mais fofa que fica, gente. Eu vou virar a câmera pra vocês verem direitinho, tá bom? Gente, é assim que vai ficar nossos ovinhos de Páscoa. Olha só que coisa mais linda esse ovinho aqui, ó. Muito lindo. Só você colocar ele numa embalagem e arrasar os corações aí dos clientes de vocês. Certo? E o da galinha pintadinha também. Lindo, maravilhoso. Olha só, gente. Que coisa mais linda que fica esse da galinha pintadinha. Se você tiver uma embalagenzinha, gente, que coloque ele assim, ó. Em pézinho, você pode mandar ele em pézinho, assim, pra cliente. Tá? Então, ele também vai ficar lindo. Ou em pézinho ou sentadinho. Vocês que vão escolher aí como que ele vai pra cliente de vocês. Mas olha só que coisa mais fofa essa galinha. Ai, gente. É isso aí. Nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, não esquece de clicar em gostei. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Então, deixem muitos likes pra eu estar vindo aqui. Sempre gravar conteúdo pra vocês. E trazer coisas incríveis. Para facilitar aí a vida de confeiteira de vocês. Tá bom, meus amores? Mas é isso aí. O vídeo ficou muito longo. Beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau.